Olá estudantes da primeira série, nesse vídeo vamos falar sobre charge. Então analisamos a charge da Laerte, que fala sobre o seguinte, caixa 3, o café já está endossado. Paiê, o senhor não anda trabalhando demais? Então o que podemos observar? Qual será a atividade que o pai exerce? Qual o contexto de produção da charge? Será que a palavra endossado está utilizada corretamente aqui? O que significa endossado? Que palavra ele deveria ter usado? Então conceituando um pouco charge, nós percebemos que é um gênero por meio do qual o autor expressa sua visão sobre situações cotidianas. Fazendo então uma crítica social, uma crítica política, emprega humor estátira para fazer essa crítica. Tem como tema acontecimentos atuais de interesse público e podem ou não conter legenda ou balão de fala. Outra característica bem importante do gênero charge é o que? O contexto de produção. Então o sentido proposto por uma charge terá resultado se o interlocutor souber algo sobre o assunto. Novamente uma charge de Laerte, né? Observamos aqui o que? Uma mãe. Em que situação? Home office, provavelmente, embora a charge seja antiga, ela nos remete a um trabalho de home office. O que se nota? Que ela está se desdobrando para cuidar das duas crianças e desempenhar o seu trabalho. Está tendo apoio? Está tendo auxílio? Não. Então a Laerte, né? Chargista, chama-se Laerte Coutinho, é paulista, de 10 de junho de 1951. Simplesmente para nós, Laerte. E é uma cartunista e chargista brasileira, né? Considerada uma das mais importantes do país. recebeu a ordem do mérito cultural, que é uma ordem honorífica, dada a personalidades brasileiras e estrangeiras, como forma de reconhecer as contribuições da cultura do Brasil. Então, para você que não conhecia a Laerte, está aí. A próxima charge é do cartunista Junião, está aqui a assinatura, né? Junião. E nós vemos o quê? Os índios defendendo o meio ambiente. Com isso nós percebemos o quê? Uma crítica. Contra quem? Contra a fome e a pobreza de espírito. E notamos que a fome está fazendo o quê? E a pobreza de espírito. Ao passo que os índios se colocam em que posição? Então, ao analisar uma charge, nós observamos todos os elementos presentes nesse contexto. O cartunista Junião, além de jornalista e chargista, também recebeu muitos pregos. Humor e ironia estão presentes nas charges, né? E ocorre humor quando há quebra de expectativa, por não gerar riso. Algo humorístico não necessariamente pode ser engraçado, tem uma subjetividade envolvida. E a ironia o que é? É a utilização de palavras que manifestam o sentido oposto. Dessa forma, a ironia afirma o contrário daquilo que comumente se entende do que é dito. Por exemplo, quando se fala para valorizar algo, mas na realidade quer desvalorizar. Neste vídeo falamos sobre charge. Espero que vocês tenham gostado e até breve!